Que tal deixar o seu churrasco ainda mais saboroso com a MAKER? Na MAKER, oferecemos uma variedade de churrasqueiras para a sua área gourmet. Com a MAKER, você terá produtos de alta qualidade, direto de fábrica. Todas as nossas churrasqueiras têm dois anos de garantia estendida. Precisa de ajuda? Nosso atendimento ao cliente está sempre pronto para te atender, online ou por telefone. Parcelamento fácil em até 12 vezes sem juros. E frete grátis para todo o Brasil. Quer mais? Em celebração ao mês de festa junina, use o cupom ARRAIÁ e ganhe 250 de desconto em compras acima de 2 mil. É isso mesmo! A MAKER está liberando 250 para você adquirir sua churrasqueira gourmet. Mas corre que é por tempo limitado. Visite nosso site ou fale agora com nosso time.